A produção de energia aqui no Brasil, a maioria é proveniente das usinas hidrelétricas. E quando tem esse período de estiagem, reservatório baixo, como você mesmo disse, nós temos que implementar algumas outras usinas. A nossa matriz energética tem algumas outras fontes e nós temos que implementar. Nesse caso, a ONS, que é a Organização Nacional do Setor Elétrico, ela acaba pedindo para as usinas térmicas entrarem. E aí é nesse caso que a bandeira aumenta, o valor da bandeira aumenta para nós, consumidores. Elas são mais caras? São, são bem mais caras. E de que forma que o consumidor pode fazer para pelo menos tentar economizar? Então, o uso consciente da energia deve ser de forma contínua, não só na bandeira vermelha, na bandeira amarela, pensando no bem de todos. Mas com a implementação da bandeira vermelha patamar 2, nós temos que ter um consumo ainda menor, uma conscientização maior da população, de nós consumidores. E para isso, tem algumas diquinhas, como você falou, alguns bons hábitos em relação a isso. Dê preferência para utilizar lâmpadas LED, o consumo dela é menor e a vida útil dela dura mais. Quando você for comprar eletrodomésticos, dê preferência para aqueles eletrodomésticos que tem aquele selo para o céu de economia de energia classe A. Quando você for dormir, não esqueça de ativar aquele modo sleep também, para não deixar a TV ligada. Outra questão importante, que todo mundo faz questão aí, às vezes, de esquecer, é deixar o carregador conectado na tomada, mesmo o celular já estando carregado. E até perigoso, né? Muito perigoso. Além disso, já que você falou bem do perigo, é evitar de colocar muitos aparelhos no mesmo ponto de tomada, usando extensor ou T. Além de gerar um ponto de aquecimento, de gerar algum acidente grave, também tem um gasto de energia desnecessário. Falando de equipamento, nós temos aí alguns que nós temos que tomar muito cuidado com a questão da manutenção periódica, que é o ar-condicionado, por exemplo. Temos que fazer a troca do filtro de ar, isso é algo que nós sabemos, mas muitas das vezes deixamos passar batido, né? O chuveiro, por exemplo, realizar a limpeza dos orifícios dele, porque quanto mais sujo aquele orifício, menos água sai, mais tempo você fica no banheiro. Olha só. Essa dica também, ela é antiga, mas ela é sempre válida. Demorar menos, ter banhos mais rápidos, colocar aquela chavinha, aquele tap do chuveiro na versão verão, isso vai reduzir, assim, em média, 30%. O frio ainda não chegou, vamos aproveitar. Não chegou, não tem necessidade de colocar aquele banho, né? É muito quente, até porque em Goiás a temperatura, né? É bem mais elevada. Além disso, vamos falar aí da geladeira, né? O pessoal aí da pandemia gosta, né? De ficar indo na geladeira, ver o que tem de maneira aleatória. Verificar isso, né? Evitar de ficar abrindo geladeira, freezer, adega, cervejeira. Colocar produto muito quente também consome mais energia? Consome mais energia, consome. Essas trocas de calores exacerbadas, elas acabam consumindo mais energia. Outro item é a gente fazer aquela troca daquela borracha de vedação. Muitas das vezes a gente também esquece de fazer essa troca e ela acaba não isolando bem, fazendo com que o consumo de energia seja elevado. E além disso, aproveitar, né? Essa luz natural tão bacana que a gente tem, né? Usar mais esses espaços, evitar de ficar ligando de forma exacerbada aí as nossas luzes, né? A nossa luz. O ferro de passar roupa, muita gente gosta de passar uma pecinha por vez, ali vou passar na hora de sair a minha blusa. É errado também? É errado. É errado. O ideal, né? Todos os equipamentos que são resistivos, que gastam, mas que consomem mais o chuveiro, o ferro de passar, eles precisam ser utilizados de forma contínua, de forma constante, na verdade. Então, eu tenho ali uma pecinha pra passar, não passo. Junta mais peças, passa tudo de uma vez e usa de uma forma, de uma vez só. Da mesma forma o banho, né? O ar-condicionado também, essa questão de liga, desliga, liga, desliga, não é interessante. Coloca numa temperatura, deixa ele estabilizado entre 23 e 25 graus e pronto.